Eu acho que todo atleta busca realmente resultados que vão ser lembrados. Então, está correndo aí oito anos praticamente de provas quase que exclusivamente do circuito da ITU. É um lugar que é realmente mágico, que é a paisagem de frente àquela coisa que a gente vê todo ano na televisão, quem participa, quem conhece o triatlon. Eu estar ali liderando na frente da prova junto com os melhores atletas do mundo, é uma experiência muito prazerosa, um momento muito bacana. O esporte em si, olhar para trás e lembrar daquele momento. Eu sempre quis isso para a minha carreira e consegui um que eu considero bastante importante, que foi o ouro nos últimos Jogos Pan-Americanos no México. E agora esse ano tem mais uma etapa que vai ser em Montreal. Nunca um atleta conseguiu repetir uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, nem no masculino, nem no feminino, no triatlon. E eu tenho essa oportunidade esse ano. Tudo serve como um combustível a mais, uma motivação a mais para estar buscando esse resultado. É praticamente onde já se desenha a classificação olímpica. O meu objetivo é me manter e melhorar a minha posição dentro do ranking. E o ano que vem realmente focar na preparação específica para os Jogos Olímpicos, para garantir a vaga olímpica.